Eita, se é a parte de morrer Pararei, pisarei, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz a ser, pele 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 Filhante é tão pra ser, pato, pato, pacente Um lado pro outro, quatro, com a sala da sala Palavra, com a voz igual Tava, tava, tava querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Vem, morenice, a desfazer, moreno aqui Vem, morenice, a desfazer, moreno aqui Quinze minutos de sentado, caso você se iludir Oi, faz o teu nome Tu pode voltar, se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar Mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock Então vem, sarra forte Não senta, no corpo do homem Faz o seu nome, mas não para não Não senta, no corpo do homem Não senta, no corpo do homem Vem, morenice, a desfazer, moreno aqui Vai, já não senta, no corpo do homem Pelo espelhado, calma redonda, faz o movimento Corte do jacos, foco na bomba, fumaça no vento Em frente de lado, por cima, por baixo, gemendo, batinho Com amor e com carinho Faz o boquí Corte do jacos, bico-bico Ele é debochado, debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura, tirando onda pra quatro Toma uma retada, toma uma retada, toma uma retada Ela pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Senta Tua pede pro cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Gostosa Hoje eu vou pedir a sua mão Tu joga Sou mais vinte do meu coração Maldosa Sabe como mexer de tesoura Agora Tua pede pro cria Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada Ela brotou aqui na favela e tomou uma marretada Vai tomou mano, vai tomou, vai tomou, vai tomou, vai tomou mano Na B2 ela vai se atracando Na B2 ela vai se atracando Eu pulei na areia pensando que era água do Leblon Pulei na areia pensando que era Un-un-un-la de aca de fã, un-un-la de aca de fã, un-un-la de aca de fã. Un-un-la de aca de fã, un-un-la de aca de fã. Bet you ruined me, cause it's better than being lonely. You lost all through the fire, now me got lucky, almost gave a turn. Don't all the satellites safe, but then I saw you in my perception chain. Tchau. 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 Tchau.